A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 123 tem fabulosos prémios para lhe oferecer dos objetos que lhe propomos. Escolha o melhor. Para isso basta ligar 0641-111-123. Dizer-nos qual é o prémio que pensa estar no objeto que escolheu e assim habilitar-se a magníficos prémios. Escolha bem. Agora é a sua vez. Aqui no 123. Ligue grátis 0822-11-22. Isto aí está a comer. Pissado. O número mesmo a calhar. Ah, então... A vida... Mal. Já não dou azar a ninguém. Nem eu. A coisa está preta. Muito preta. E vai continuar preta até dezembro. Mega Promoção Galp. Oito apartamentos, 238 automóveis e 5712 telemóveis. É um apartamento por mês, um automóvel por dia e um telemóvel por hora. Mega Promoção Galp. Com tantos prémios, é muito azar não ganhar. Bom, vamos dar azar para outro lugar. Jovens Criadores 97. Imagina, concebe-se, cria, até 1 de agosto. Uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e do Clube Português de Artes e Ideias. Atretejar. Ideias não faltam. Há quase 100 anos que a Kellogg's aperfeiçoa a receita dos genuínos Kellogg's Corn Flakes. O segredo de um melhor pequeno almoço para todas as famílias que confiam no original. Saboroso. Cheio de energia para começar um novo dia. Kellogg's Corn Flakes. O original é sempre o melhor. No Jet Set, Cristina Caraslindas, em casa de Fialho Gouveia. Aqui, no Jet Set. Um passeio por Sintra com Margarida Carpinteiro. E uma reportagem a toda a velocidade, nas 24 horas de kart, em Évora. Jet Set. Agora, sábado, ao fim da tarde. O programa Jet Set é patrocinado por Compalite. Aっぱel Light. komp overheat. COMO A LIMINRA